Bom, o Brasil de cor é uma ideia antiga que eu tive, que eu acabei remodelando alguns meses atrás. Eu tive essa ideia, ela deve ter mais de 7, 8 anos. Quando eu li uma pesquisa, ou na verdade eu recebi um release do IBGE, informando que a população negra no Brasil era a maioria em comparação com a população branca. Aquilo me chamou a atenção, mas eu bati a página, li a notícia e ficou a informação na minha cabeça. Um tempo depois, eu tive a ideia de trabalhar um pouco com essa ideia do negro brasileiro. Este cidadão negro, ele é simplesmente esquecido, parece que ele não existe no sistema. A história, ela não está devidamente contada. Faltam alguns pedaços nessa história que, felizmente, algumas pessoas estão buscando. pontos para tornar essa história completa. Essa mescla com personalidades, digamos, negras, famosas, também é importante. Não que elas precisem dessa visibilidade porque elas já têm, não que elas precisem ficar famosas, que elas já são famosas. O canal, na verdade, é o que precisa delas para dar visibilidade para o canal, para que outras pessoas vejam essas, que seguem essas pessoas, vejam essas pessoas, e se interessem em ver outras pessoas que não são conhecidas. Eu tenho uma amiga jornalista em Londres que também faz entrevistas para o canal. Nós temos essa parceria também fora do Brasil. O que eu espero para o canal é que ele continue crescendo e que ele cresça até o momento que ele chame a atenção de uma grande rede de televisão, de uma grande rede de um grupo de empresários, enfim, que entenda que esse canal, ele é viável e ele pode ser uma forma, digamos, inteligente do Brasil resgatar um pouco da história.